Bom pessoal, estou de volta aqui com vocês para estar falando de uma discussão que o Flávio Augusto traz no livro dele que é importante a gente conversar. Você é invejoso ou intolerante? Bom, ninguém assume que é invejoso ou intolerante ou qualquer outro malefício que a gente pode ferir alguém. Todo mundo, no nosso ponto de vista, quando a gente está se tratando da gente, nós somos seres perfeitos, somos seres absolutos. Mas eu vou te falar uma coisa. Vou transmitir, na verdade, o que o Flávio Augusto aponta na obra. Você é invejoso? Acredito que você deve ter respondido. Não, não sou. Claro que não. Estou longe disso. Quando alguém conquista alguma coisa ao seu redor, você sentiu uma pontadinha? Você pensa, pô, podia ser eu? Eu tenho uma notícia para você. Você é invejoso nesse caso, quando você se incomoda com a vitória de alguém. Isso é um sinal de inveja, mas basta para você mudar. A questão da intolerância é uma situação que a gente vive muito no nosso cotidiano, ainda mais com essa polarização política que está acontecendo. Você tem um direito de tomar um lado, de defender a sua opinião. O que você não pode fazer é não escutar o ponto de vista de outra pessoa. Porque se você não suporta, você revira os olhos, você vai lá, não tenho contato com quem pensa diferente de mim. Cara, você é intolerante. Então, assim, você não está fazendo uma coisa que vai acrescentar à sociedade, à sua vida. Você está imergindo numa bolha e ali é uma zona de conforto para você. Só que você já parou para pensar que as piores desavenças políticas, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, aconteceram por atos intolerantes? Então, é uma coisa que eu deixo para você até refletir sobre o seu comportamento. Tanto se você é invejoso ou intolerante, dá para você mudar. Cabe a você o que você quer. Você quer viver num mundo melhor ou você quer viver na sua bolha e acreditando nas suas próprias verdades? Bom, pessoal, a gente termina o vídeo por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.